Agora, presta atenção nessa história. Um bolão, que na verdade não aconteceu, está causando uma grande polêmica entre a corporação do Corpo de Bombeiros do Paraná. Tudo porque um bombeiro organizou lá o bolão com pelo menos 90 colegas de farda, incluindo colegas aqui de Cascavel, pegou o dinheiro de todo mundo, mas não jogou. E não é que os números foram assorteados? E é aí que o problema começou. O caso gerou até um processo administrativo no Corpo de Bombeiros. O sonho de ficar milionário com o prêmio de mais de 500 milhões de reais da Mega Sena da Virada já deu muito o que falar. Uma história que vem aqui do estado do Paraná é mais um capítulo. Bombeiros militares que fizeram um bolão entre eles acertaram os números da quina, mas não vão receber o valor do prêmio. A confusão envolve aproximadamente 90 bombeiros militares de várias regiões do Paraná. Eles participavam de um bolão. Um dos servidores ficou responsável por receber o dinheiro, mas não teria registrado a aposta. Sem registro, sem prêmio. Tem que registrar, tem que vir até a lotérica, fazer o registro do bolão para poder retirar o prêmio. Você seleciona os seus números, escolhe eles, traz aqui para nós e aqui no nosso caixa a gente faz o registro dele e te entrega os comprovantes. Com esse comprovante você consegue retirar o seu prêmio depois, sem ele não. Todos os bombeiros que participaram do bolão pagaram e estão revoltados. O valor do prêmio da quina é quase 50 mil reais, podendo ser maior ainda. Se eles apostassem, por exemplo, mais de seis números, sete, oito números, eles ganham desdobramento de prêmio. Então eles ganhariam mais de 45 mil reais. Como o jogo não foi registrado, o valor foi devolvido a todos via Pix. Porém, nada mais do que pagaram, já que o prêmio não veio. Esses valores não foram desviados em proveito próprio, só sendo devolvido, segundo informações, decorrente depois que as pessoas pediram. Cadê o nosso prêmio? Não, não fiz o jogo. Bom, e cadê o dinheiro? Ah, está aqui o dinheiro. Mas isso se apropriou porque se porventura não tivesse dado os números, não teria sido devolvido esse dinheiro. Então pode se caracterizar, pode se caracterizar a apropriação em débita prevista no artigo 168 do Código Penal com pena de um a quatro anos. O advogado ainda explica que os bombeiros podem procurar os direitos. Perderam a chance de terem ganhado o valor do prêmio, acho que é quase 50 mil reais, em razão da desíde daquela pessoa de não ter jogado. Podem demandar, civelmente, buscando essa reparação do dano, inclusive por dano moral, por ter perdido essa questão desse prêmio em razão da conduta irregular desse companheiro. Muitos dos que participaram são do quarto grupamento de Cascavel, no oeste do Paraná. O assunto chegou ao Comando-Geral do Estado, que abrirá procedimento para apurar a conduta do profissional, que pegou o dinheiro e não registrou os jogos. A própria polícia vai ter que definir se aquela conduta moral dele fere o pundonor militar de o que se espera aí de um policial, por exemplo. Então isso vai ser que se apurado realmente, administrativamente. Como a gente viu, bombeiros, inclusive aqui de Cascavel, que foram lesados neste bolão, que não aconteceu. Foi pago, porém, não foi registrado. Aí nós procuramos o corpo de bombeiros, que chegou a confirmar uma entrevista coletiva ontem à tarde, para falar com a imprensa, dar mais detalhes sobre este caso. Mas isso não aconteceu e, obviamente, nós seguimos aqui ainda aguardando um posicionamento do corpo de bombeiros. Obrigado.